Atualmente, 92 milhões de brasileiros de baixa renda estão inscritos no Cadastro Único. Essas pessoas vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social. E muitas enfrentam até mesmo a insegurança alimentar. Mas o governo federal quer mudar esse cenário e por isso lançou o programa Acredita no Primeiro Passo. O objetivo é oferecer linhas de crédito acessíveis para que essa população, com ênfase em mulheres, negros, jovens e pessoas com deficiência, possa empreender e abrir os seus próprios negócios, gerando emprego e renda e saindo do ciclo de dependência assistencial. Quem está aproveitando essa oportunidade é a artesã cearense Suiane Lemos. O crédito, por exemplo, é muito difícil quando você não tem comprovação de renda, que é o meu caso e é o caso de muita gente que trabalha como autônomo, que trabalha como artesão. Então, esses projetos de governo, eles são essenciais para que a gente possa dar um passo à frente, que a gente possa ampliar o nosso negócio. O programa Acredita no Primeiro Passo é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco do Nordeste. Desde abril deste ano, o banco já disponibilizou mais de 200 milhões de reais em créditos para inscritos no Cade Único, que desejam empreender e expandir os seus negócios. Com o programa Acredita, tem um fundo garantidor que resolve o problema do avalista, da garantia. Tem taxa de juros baixos. Aqui, por exemplo, estamos liberando agora com o Banco do Nordeste a 8,75% ao ano. E mais, agora também assistência técnica, as condições da estruturação de negócios. O que se espera? Garantir que concretos de até 21 mil reais. Na etapa seguinte, cresceu, vai até 80 mil reais. Cresceu, vai até dentro do Pronamp, a 1 milhão e 200 mil reais. Tirar da extrema pobreza, da pobreza, levar para a classe média. É esse Brasil que estamos construindo. Mas o apoio aos pequenos empreendedores não se limita apenas ao crédito inicial. E se o negócio enfrenta dificuldades e o empreendedor encontra-se endividado, o governo federal também oferece programas como o Desenrola Pequenos Negócios e o Procred 360, voltado à renegociação de dívidas e à concessão de novos empréstimos. Esses programas foram criados para que pequenos empreendedores possam reestruturar suas finanças e continuar gerando renda. Foi o que salvou o negócio de Quentinhas da Maria Jusciene em Pernambuco, que encontrou no programa uma maneira de superar as dívidas. O que mais me motivou ao Desenrola foi a oportunidade de limpar o meu nome e eles terem vindo na minha casa e terem feito esse acordo e apresentado esse Desenrola. Isso aí para mim foi ótimo, foi mais do que bom, entendeu? E eu penso assim, quando eu tiver mais estabelecido e essa tempestade acalmar, que eu creio que vai dar tudo certo, aí eu estou pensando já de chamar um menino para sair vendendo no centro da cidade. Ele permite esse Desenrola, que é uma maneira de você renegociar suas dívidas. Os descontos acabam sendo assim na faixa de 90, 95%. Então ficou bem denso e aí muita gente aproveitou. E junto tem o programa Procrédito 360, que permite que quem fatura até 360 mil reais pegue um empréstimo que tem uma carência e um juro bem menor do que um empréstimo normal. Esses programas são cruciais para a recuperação econômica do país, pois ao incentivar o mercado de crédito, promovem o desenvolvimento sustentável e a criação de empregos. Dados do SEBRAE mostram que mais de 60% dos empregos criados em 2024 vieram dos pequenos negócios. Pensando nisso, o governo federal vai destinar um bilhão e meio de reais em garantias para que esses negócios possam ter mais acesso a crédito e condições de renegociação. É o projeto de lei que mais vai garantir financiamento para pequeno e médio empreendedor, para pequeno e médio empresário, para a cooperativa, para o pessoal do Bolsa Família que quiser fazer um negócio. Ele vai ter crédito. Então vai ser o maior programa de crédito já feito na história desse país para pequeno e médio empresário, para pequenos empreendedores, porque, na verdade, a gente quer que a pessoa viva, que a pessoa vença. E se o cara não tem vontade de vencer por conta própria, que vença. O nosso papel é dar apoio para ele.